A gente estava acompanhando o Boletim JR, trazendo informações atualizadas sobre o Rio Grande do Sul e aqui em Uberlândia uma linda corrente do bem se formou, muita gente se unindo, se juntando para mandar doações e por aqui a campanha realizada pela Prefeitura, a campanha intitulada como Ajude o Rio Grande do Sul já arrecadou dezenas de toneladas de mantimentos e tem aí um pedido especial. Está sendo pedido que seja enviado para lá agasalhos e também comida enlatada. Acompanhe sua reportagem. O recadinho no travesseiro foi deixado por um uberlandense para quem vai receber a doação no Rio Grande do Sul. Certamente ao repousar a cabeça essa pessoa sentirá o amor enviado. As doações chegam diariamente nos três pontos de coleta da Prefeitura de Uberlândia. Nessa terça-feira nós estamos aqui com mais de 50 toneladas e recebendo, a população está, a todo tempo, está aumentando o número de doações. Roupas, calçados, alimentos, materiais de higiene, água, cobertores, tudo isso tem chegado aos montes. E aqui na quadra de esportes do bairro Lagoinha é feita a separação em ordem. Para melhor atender as vítimas da tragédia climática que deixa 450 municípios debaixo d'água, a Defesa Civil pede alguns itens específicos. Estamos recebendo aberto a todos os itens, mas hoje a Defesa Civil do Sul nos orientou para estar pedindo o que? Alimentação em enlatados, porque ele é mais fácil de estar guardando, é mais fácil de estar consumindo e facilita muito a separação e a entrega. Claro que dura mais. E dura mais, né? Mais tempo. Além disso, também tem outros itens que são primordiais. Sim, água, cobertores, abrigo, porque lá está muito, vai começar o frio agora, mais intenso. Aqui neste galpão estão reunidas as doações já separadas, etiquetadas, prontas para o transporte ao Rio Grande do Sul. Até o momento, contabilizadas 50 toneladas. E somente hoje já chegaram outras 6 toneladas. E o que realmente chama a atenção é a solidariedade e o carinho. Dá só uma olhada nesse recadinho aqui. Com amor, força, irmãos! O frio vem chegando com força e a expectativa é que os cobertores aqueçam essas pessoas que perderam tudo na enchente. A situação lá está cada dia pior, né? Cada dia a gente perdendo mais pessoas e precisando muito porque água na baixa. Então não tem como eles pegarem os pertences, né? Então nós precisamos de mais doação por isso. E não vai ser só agora, porque a chuva continua. Infelizmente mesmo. Na contagem oficial do governo gaúcho, 127 pessoas são consideradas desaparecidas. A arrecadação ainda é feita até sexta-feira, dia 17 de maio. Basta procurar um dos pontos de coleta de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 5 horas da tarde. Na quadra do Núcleo Poliesportivo do Lagoinha, na rua Pio 12, em frente ao número 240, no bairro Lagoinha. No Centro Municipal de Cultura, Praça Professor Jacir de Assis, sem número, no centro. E no Centro Administrativo Municipal, Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 600, bairro Santa Mônica. Vamos todos aí colaborar, né? Quem tem menos, colabora com menos. Quem tem mais, colabora com mais. E aí a gente consegue ajudar os irmãos gaúchos que estão passando por uma situação assim sem precedentes. O povo de Uberlândia tem ajudado e muito nas arrecadações. Em todos os lugares que eu vou, alguns comércios, em alguns condomínios. Está muito bonito de ver. E só para a gente ter uma ideia, já foram arrecadadas mais de 64 toneladas de roupas, alimentos, produtos de limpeza, materiais de higiene, água, ração para os animais, que é tão importante. Além disso, entre os itens doados, tem também colchonetes, travesseiros e brinquedos. Aliás, se você pode doar brinquedos, sinalize ali no pacotinho que você vai fazer. Porque eu fico imaginando o olhar da criança, né? Quando recebe um brinquedo, está num abrigo, numa situação completamente improvisada, pelo menos por enquanto é isso que se tem. E aí recebe um brinquedo, recebe um kit de pintura, por exemplo, um desenho para ser pintado. A criança consegue por alguns segundos ali esquecer o que está enfrentando. É muito importante. A campanha Ajude o Rio Grande do Sul é organizada, como falei para vocês, pela Prefeitura de Uberlândia e vai até sexta-feira, 17 de maio. A logística para o envio dos itens coletados está em elaboração junto à Defesa Civil Gaúcha. Os interessados podem deixar os itens na quadra do núcleo esportivo. Lagoinha, esse é um local, Centro Administrativo Municipal é um outro local e tem o Centro Municipal de Cultura, que é o terceiro local. Vamos lá. Tem até sexta-feira, tem até o dia 17. Eu também já me comprometi, já fiz doações em outros lugares, algumas em dinheiro também. Mas quero montar, quero fazer com meus filhos, inclusive, quero montar um kit de brinquedo, um kit de pintura e destinar exatamente para as crianças. Porque as crianças estão sendo muito atingidas, muito afetadas. Os adultos ainda têm uma noção do que está acontecendo, né? Mas as crianças não. Elas estão fora das escolas. Tem mais de 300 mil crianças no Rio Grande do Sul, afastadas da escola, afastadas da sua rotina, dos seus amigos. Enfim, gente, se a gente parar para pensar no que essas pessoas estão vivendo, eu nem sei. Eu nem sei. Tem 86 mil gaúchos em abrigos hoje em dia. 86 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas, que perderam tudo e que estão vivendo simplesmente por doação, sem saber até quando. Sem ver luz no fim do túnel, sem saber se vai até semana que vem, até aqui a 15 dias. Enfim, é só Deus mesmo para dar conta e para confortar todas essas pessoas. O que a gente pode fazer enquanto sociedade é tentar minimizar todo esse sofrimento. E está muito bonita as campanhas.